O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e a mulher homenagearam os mais de 100 ucranianos mortos pelas forças de segurança durante a Revolução da Dignidade em 2014. O casal acendeu velas junto de um memorial que está no local onde morreram os ativistas e que deverá fazer parte do futuro complexo que irá incluir o museu desta revolução. O massacre teve lugar na Praça da Independência, em Kiev, onde se desenrolaram os protestos do chamado Aero Maiden, que resultaram em vários confrontos violentos entre os manifestantes e a polícia, tendo o dia 20 de fevereiro de 2014 ficado marcado por um número elevado de mortes. A Ucrânia estima que o número total de mortes na Revolução da Dignidade ronda os 108 e as vítimas são designadas pelos 100 celestiais.